Dacílio Souza Boa noite Tio Chico, eu vou começar falando um pouco de mercado mas depois eu vou voltar pra moto nos últimos dias tá rolando algumas informações aí de que pode ocorrer uma fusão da Azul com a fusão compra da Azul com a Golins Aéreas e isto ocorrendo apesar que eu ainda não acredito faria esse mercado doméstico virar um duopólio só com essa fusão e a Latam que seria bem parecido com o mercado de motos que temos o Honda e a Yamaha com cerca de 95% 95% não é cerca de 90% e dezenas mais de 10 montadores aí com com os outros 10% restantes né e eu não vejo nenhuma montadora de motos com potencial pra chegar nos 10% nos próximos 20 anos eu sei que você acredita na na bajagem mas é eu ainda não vejo a Suzuka chegou bem próximo aí há alguns anos atrás chegou a 6 ou 7% mas depois acabou caindo porque o que acontece é que esses montadores que estão chegando agora estão chegando com a margem de lucro bem baixa ou até deficitária mas a partir do momento que elas passam a ter mercado elas tem a tendência de acabar equiparando os preços com Honda e Yamaha aí numa situação dessa os brasileiros preferem ir na banda de segurança e nas tradicionais Honda e Yamaha então eu não vejo esse duopólio acabando tão cedo o que é que que você acha você vê potencial aí nessas chineses indianas aí pra chegar nessa nessa briga abraço eu vejo respondendo de forma proporcional ou seja existe a proporcionalidade da mesma forma um beijo da Sírio obrigado pelo seu comentário sua análise mas eu vejo de forma da proporcionalidade vamos supor que você não veja nos próximos 20 anos nenhum tipo de mudança das binárias deles saírem do seu posto de 90% de domínio do market share brasileiro é a mesma proporcionalidade então da mesma forma que você não entende que em 20 anos essas montadoras não vão sair eu digo que por 20 anos essas montadoras que estão chegando elas vão praticar preços muito abaixo dessas duas até conseguirem uma fatia significativa de mercado que elas possam se equiparar então elas vão elas vão chegar aqui com muita vontade de pegar a fatia de mercado entregando motos melhores mais tecnológicas melhores de fato e mais baratas então é a proporcionalidade cara é a mesma proporcionalidade então da mesma forma que você imagina assim ah são 20 anos aí que eles estão à frente que eles vão ficar ainda à frente da mesma forma que eu digo essas empresas elas vão tancar cara 20 anos se for 20 anos elas vão ficar tancando aqui com preço menor e motos melhores e aí cabe ao brasileiro entender ou se ele vai ter dinheiro para poder pagar uma Honda e o que eu tenho visto da Cílio é que isso não está acontecendo cada vez mais os brasileiros estão migrando para a Chinerai por exemplo Chinerai ela cresceu mais ainda em 2023 ela é terceira colocada já cresceu mais a sua fatia de mercado por quê? porque o brasileiro não tem dinheiro para pagar 20 mil reais numa moto ele não tem 13 mil reais para pagar numa pop ele vai para a Chinerai e cada vez mais agora com a Chinerai fazendo a sua mudança de chave para motos injetadas você vai ver porque a Chinerai vai continuar trazendo motos mais baratas agora injetadas a exemplo da própria Free 150 painel LCD completo marcador de combustível odômetro hora velocímetro normal digital e ainda RPM e o que a pop entrega? nem marcador de combustível tem imagine cara e os caras cobrando 13 mil reais nas concessionárias e sendo uma Free dessa o preço público sugerido da Free é de 10 mil reais então é esse o caminho cara quanto mais a Honda ela aumenta o preço a Rocha o brasileiro a Yamaha aumenta o preço a Rocha o brasileiro essas montadoras e a Chinerai sendo uma montadora que tem é nacionalizada assim como Honda e Yamaha mas outras que virão elas vão aportar aqui com produtos melhores maiores e mais baratos e cada vez mais seguindo a lei da proporcionalidade então até onde a Honda e a Yamaha vão segurar isso? até onde o brasileiro o próprio brasileiro ele vai segurar ele vai aguentar pagar essas motos a questão não é como é quando o brasileiro não tem mais dinheiro ele não consegue vai chegar uma hora que o cara não vai conseguir comprar uma Honda ele não vai simplesmente ele diz cara, não dá não dá eu não consigo não vou conseguir eu não consigo pagar essa prestação aí ele vai pra Chinerai ele vai pra uma Hero se a Hero vier mesmo ele vai pra uma Bajaj quando chegar as motos mais baratas da Bajaj ele vai pra uma TVS quando chegarem as motos da TVS você entende? então é quando? não é como é quando? porque vai ter uma enxurrada de moto que não é moto ruim não é moto pro trabalho vai ter um monte de moto pra trabalho injetada completa com vários itens que uma Pop não tem aí o brasileiro vai olhar assim cara, como é que eu vou aceitar pagar 13 mil reais numa Pop é uma moto durável beleza mas é pelada não tem nada desconfortável não tem nem marcador de combustível você tá doido freio a tambor nas duas rodas aí eu vou pra concorrente que tem freio a disco pelo menos na dianteira penalti na traseira não tem freio a disco mas tem pelo menos freio a disco na dianteira e o que para a moto é o freio a dianteira pelo menos tem isso e algumas motos que tem freio a disco nas duas entendeu? o cara vai pensar assim cara, não vou pagar 13 mil na moto dessa então Dacilio esse seu pensamento ele vai ele ele vai funcionar até um certo tempo porque as montadoras estão chegando cara elas virão chinesas e indianas estão chegando e as que já estão aqui no caso da Shinerai que tá em terceiro lugar ela já virou a chavinha cara já virou a chavinha pras motos injetadas então aquele argumento do brasileiro dizer ah, não vou comprar moto carburada da Shinerai acabou agora ele vai comprar moto injetada completa e muito mais barato que ele vai trabalhar entendeu? é isso a Honda ela agora ela sabe que as coisas estão mudando ela sabe disso a Honda sabe ela tanto sabe que tem motos que eles estão maximizando o lucro pra aproveitar o máximo enquanto dá que a linha 300 CB300F e Saara 300 eles sabem que eles tem que agora ganhar tudo que eles podem porque o tempo tá correndo a Yamaha é mais perdida do que do que uma pessoa de olho vendado no tiroteio entendeu? é isso é mais perdida do que isso tá perdidaça mas vai perder sua posição vai demorar muito isso eu concordo com você mas quando? não vai demorar 20 anos não tá? a Yamaha não demora 20 anos pra perder a posição dela não a Honda sim eu concordo com você a Honda vai demorar muito tempo ainda não que a Honda vai perder a posição não vai perder a Honda é líder de mercado e continuará sendo mas esses 70 e tantos por cento do mercado em 20 anos ela não vai ter mais isso não em 20 anos ela vai ter 50 ela vai perder muito mercado muita fatia de mercado e a Yamaha quando ela perder a segunda posição ela nunca mais voltará a segunda posição eu te garanto nunca mais é uma questão de tempo e eu fico muito feliz por isso porque quanto mais concorrência todo mundo ganha e eu fico muito e aí que eu me a e-mail 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma